Vou dar um cartão verde pro Vitória. Ontem mesmo o Bocão me disse, ah, vai ser difícil. O Zé Eduardo, presta atenção. Presta atenção que eu vou falar aqui. O Vitória tem time pra ganhar todos os jogos no Barra D'Ale. Não apostar no Vitória fora, né? O Vitória já saiu aí, faturou. O Vitória tá melhorando, já é terceiro colocado na Série B. E eu tô apostando na volta do Vitória para a primeira divisão. Veja aí. O primeiro tempo começou com pressão do Vitória em cima do adversário. Toques rápidos e ofensivos deram ao torcedor a impressão de que a disputa seria fácil. Mas não foi. Apesar das boas oportunidades de gol perdidas pela equipe rubro-negra. Aos 16 minutos, neste contra-ataque, Tartar rouba a bola de Domingos e cruza pra Neto Baiano, que manda forte na trave. Com quase meia hora de bola rolando, Tartar lança para o Wellington Saci, que passa pra Marquinhos, novamente mandar na trave. O Bugri também assustou nesta falha da zaga rubro-negra aos 33 minutos. Ronaldo colocou a bola no fundo da rede, mas estava em posição irregular e teve a jogada anulada. No segundo tempo, o torcedor não precisou esperar nem um minuto completo pra vibrar depois dessa jogada de Tartar pra Vitor Ramos. O zagueiro subiu com categoria e cabeceou sem chance pro goleiro Emerson. O Guarani tentou reagir aos 6 minutos neste chute de Bruno Recife e seguiu dominando em alguns momentos. Mas pra segurar o resultado, o Vitória passou a jogar na retranca e até o último minuto, o Bugri não conseguiu o empate. Fim de jogo, vitória a 1, Guarani 0. É bom lembrar que o Guarani não é nenhum time fraco não, foi semifinalista do Paulistão. Vadão é o treinador, muito preparado e montou uma equipe perigosa. Essa equipe vai dar trabalho aí na Série B. Mas o Vitória foi mais competente, com elemento surpresa, o Vitor Ramos não é atacante, chegou de surpresa e desviou a bola de cabeça e garantiu a vitória por 1x0. Três pontos, o resto é chorar no pé do caboclo. Importantes pontos, né? Os próximos, aliás, o próximo jogo do time baiano é no dia 23 de junho, Varela, contra o Goiás em Serra Dourada. O que que você acha? Parada dura. Parada dura também? Goiás é um timaço, a gente tá também preparando-se pra voltar à Série A. E dentro de casa, né? É, são desafios que o Vitória vai ter que enfrentar daqui pra frente, se quiser chegar à primeira divisão. Esse aqui é o projeto do Vitória esse ano. A Série A.